Música Eita, meu Deus Mas eu estou cansada, viu? Como a casa de pedra é longe A pessoa doida atrás dos cajuzinhos Bem que o Pedro podia fazer essa caridade Pra levar os cajus pra mim lá em casa, né? Ai, meu Deus Oxente Uma bicicleta Chegou na hora certa, viu? Eu vou pegar essa bicicleta e vou de bicicleta pra casa de pedra Chegou mesmo na hora certa Mas será que essa gota tem freio? Agora, deixa eu ver se Não, acho que não tem dono, não Eu acho que Deixado pra mim aqui, viu? Se não tiver freio A queda tá garantida, viu? Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu estou cagando aqui mesmo Eu acho que eu estou cagando aqui na frente Eu acho que foi aquela feioada Eu acho que eu rasguei Ai, rasgou meu fofinho Ai 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 Ai, rasgou meu fofinho Ai, rasgou meu fofinho Ai, rasgou meu fofinho Mas o que eu não quero Eu tenho hora Ai 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 Eita, meu Deus Eita, meu Deus Ai, rasgou meu fofinho Eita, meu Deus Ai 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 Ah Eu vou estar interninho Ah Eu vou recuperar Lá Meu safado Oh Deus A gente vai se esquerda desses poitos, mas a cabeça vai tomar é uma, é cuidar do auxílio de Pandora, ela é esquirinha, pra ter dinheiro, vem pensando que eu vou dar brincadinha, mas ela errou demais, eu vou pegar o dedo daquela beijo e vou tomar é uma, mas diga por aí, Ei, isso é bem legal, vai tomar é uma regra. Acabou meu amor, acabou meu amor. Pedro, eu estava te procurando, viste? O que você faz por aqui? Vou pegar uns cajuzinho, pra fazer um suquinho lá em casa. E essa bicicletinha rapaz? Essa bicicleta. Tô precisando de bicicletinha dessa, para carregar a racha. E eu trouxe para tu mesmo, viste? É pra eu, pô. Pô, pode ficar. Pô, pô, não, mô. Pô, hein. Tá arrumado, mê? Tá vendo? É tua. Olha, eu posso ir buscar os cajuzinhos ali? Pô, foda, mô. Pô, agora tu vai tirar lá. Visto que eu vou arreitar os bodas. Eu tenho que arreitar os bodas ali ainda. Vai, eu vou. É tua. Visto, pode ficar prato. Aqui eu rabotei a ração com os bichos. Agora eu vou subir ele lá em cima. Porque eu quero ver a Rosalinda. Ela cansa ainda aquela ali. Eu escorrei o caju dela. Eita, rapaz. Oxê. Cadê os cajus que o Pedro disse que tinha aqui? Eu só tô vendo castanha. E tem um ali bem grandão. Só que tá lá em cima. Eu não consigo. Mas parece que ali tem outro pezinho. Eu vou olhar lá se tem caju. Eita, até que nesse pé parece ter um bocado de caju, viu? O ave marimai é tão alto. Deixa eu ver se eu acho... Essa marinha aqui pra pegar, meu Deus. Mas eu não consigo tirar. Eu tenho que esperar pro Pedro. Pedro, vem me ajudar. Ai, como tá ruim. Eu roubei de pé se ele leva o pé do carro. Eu vou ir na bicicleta, rapaz. Com qualquer coisa aqui, ó. Eu vou a Rosalinda aqui em cima. E ela vai dar uma rodinha. Poxa. Cadê o Pedro pra me ajudar? O que que, mano? O Pedro vinha se fazer o que que eu estou dando na bicicleta? Isso é longe, rapaz. Pra subir. E é? Olha, me ajuda aqui a tirar os cajus. Oi, pra tirar caju? Sim. Agora eu ajudo. Agora que... Tem que deixar eu pegar no... Pegar em que? Castanha aí. Iê, mas tu é interesseirozinho, viu? Se quer pegar na minha castanha, é? Iá, põe. Vai, pega comigo primeiro que depois tu dá uma pegadinha na castanha. Não, não. Eu tenho que pegar logo agora porque depois que você e você fosse embora. Me deixar aí. Mas tu é interesseiro, né? O cheiro. É, rapaz. Apoie, vai, Pedro. Pega na castanha. O Pedro! O Chique. Eita, molesta. Quem é esse, hein? Ele é Pandora, é esse? Iê, ela tá fazendo o que aqui? O chute serião. Pedro! Meu Deus do céu. Oxi, Pedro. Agora, 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 Deus do céu. E agora, Pedro? Agora. Tu como é que tu vai me ajudar agora com os cajus? Eu não sei. O Pedro me ajuda! Oxi. Oi. É bom tu se esconder. Por quê? Oxi, ela pegar a tua, rapaz. Oxi, eu vou me esconder aonde? Vai embora resolver lá com ela, vai? Oxi, Maria. Quando que ela venha pra cá? Ô Pedro! Tu, eu moro na pede! Aaaaaaah! Cala a boca, boca de badalo! E se é hora de tu chegar aqui, am? Rapaz, meu, desculpa! Eu não pedi uma ajuda, Badu! Oxi! O rapaz, tu me esquece? Foi aonde? Foi! Ali embora, que eu fui dar uma cagada! Mas tem brinco aí, vai cagar? É, rapaz, foi a feijoada que eu comi ontem! Oi, quem é aquela calcadalinha que tá ali? É, é uma prima minha que tá ali! É uma prima minha! Uma prima? Eu sei! É, rapaz, ó! Oi, tu tava aí! E, cadê o dinheiro? O dinheiro? Vamos, vamos, vamos! Desculpa! 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 Vamos desculpa! Eu quero ver quem é essa calcadalinha! Bora! Ai, tá bom, mamãe! Ai, ai! Que desmantelo! Ai, ai! Ai, ai! O que significa isso, Pedro? Essa doida aí, ó, jeito! Oxe, quem é? Quem é isso, Pedro? É, é uma doida! Tá falido! E é? Quem é você aí? Eu sou a Pandora! Mais conhecido por Dora! E tu, recalcada? Olha, recalcada! Coisa feia! Bora, Pedro! Vem me ajudar aqui logo! Tá junto! Pedro! Ajuda nada! Olha, e essa bicicleta! É de quem? É minha! Essa bicicleta... Foi a Rosalina que me derruba! Tu me roubou agora, não foi? Eu não! Não! Eu tava na estrada! Você que deixou lá! Eu tava cagando! Pedro, bora, simbora! Pedro, bora! Pera aí, pera aí! Ah! Eu vou dar a sua! Ah!